Sítio Lagoa d'Água pessoal, já me encontro por aqui viu, vim gravar hoje pra vocês Nossa Lagoa da Bananeira, a famosa Lagoa da Bananeira Eu vi uma postagem lá dos pessoal, tá muito cheio, me encantei, vim parar por aqui hoje viu Olha a capelinha bem aqui na frente ó, vamo simbora pessoal, vambora filha pro meu filho Eita, por cá também, vim nos acompanhar aqui nas nossas filmagens Vamo simbora, vim aqui na frente ó, olha só pessoal, já me encontro aqui bem próximo A nossa Lagoa da Bananeira, estacionei bem lá na frente e andei isso aqui Tô de uma pé pra começar o vídeo daqui pra vocês, confesso pessoal Que a Lagoa tá completamente, quase 100% já, a sua capacidade né O Felipe já tá ali ó, dando as suas gravadas, gravando seus stories Tudo verdinho aqui viu, riqueza, coisa linda, vamo simbora pessoal Vamo se aproximando aqui da nossa Lagoa da Bananeira Que fica aqui em Lagoa da Água, no sítio Lagoa da Água Olha que lugar lindo aqui ó Recentemente eu gravei um vídeo aqui Não tava essas coisas não, mas hoje Tá show de bola, vamo por aqui Colocando um feijãozinho pra errar um sol né Aí tá certo, pois é, aí tá certo Olha só pessoal, vocês estão vendo aí? Como encheu muito né? Água com força viu? Coisa linda gente, olha Da outra vez que eu vim gravar aqui, eu fui bem ali ó Aqui na frente ó Mas agora se eu for me afogo E aí Felipe, já veio por aqui? Rapaz, eu tava fazendo aqui pra galera É? Rapaz, se eu vim eu acho que era pra mim, eu não lembro não Mas é, pra tu ver né Eu vi aí algumas portadas Portadas por aí que Mais de anos né, que nunca tinha enchido ela E feijão de Menos de, eu acho que três semanas Cara, por aí atrás É por isso que eu sempre falo nos vídeos As coisas de Deus É inexplicável né Sem explicação Quando ele quer assim a galera duvida Mas Ele fica no caladinho Trabalhando E mostra assim né Pro povo Como assim Não sei se é pra tu pegar ali na filmagem Ó A parte d'água ali Eu tava até no muro lá Hã? Já demorei o que? Onde é assim? Onde é assim? Os 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 Hoje tá Aquele solzinho Mas o vento frio Viu? Olha É De vez em quando Aí vamos De uma hora pra outra né Muda Vamos dar uma volta ali na frente Tem um cantinho ali Bora Olha o Onde já tá Ateiro Já cobriu o nome Que tinha ali no muro Ó Tem o nome Lagoa da Bananeira Bananeira Falta só um pouquinho ó Pra cobrir o resto A água né Água limpa viu Top Show de bola Fizeram uma limpeza nesse Nessa lagoa aqui Se eu não me engano Souberam aproveitar Porque quando chega chuva A água fica assim Limpa Viu? Tchau meu filho Vamos embora Se aproximando aí Aqui tem um caminho ó Eu nunca andei por essas bandas não Tenho medo de me perder Mas vamos de rogazinho Modo cobra né O mato aqui tá grande Mato rei das cobras gosta Vai pegar ventando Que hoje tá vento demais Viu? A água limpa e ar livre assim Vou deixar bem aí na frente É a primeira vez que eu vim aqui Tava muito seca viu E hoje se encontra E hoje se encontra assim Vocês vão ver aí Como as coisas de Deus É sem explicação Viu? Fica no nosso vídeo Não saia E vamos dessa E vamos trabalhando E você é inscrito né? Tá sempre acompanhando a gente? Acompanha acompanha Desde o primeiro vídeo até Até esse né Que a gente decidiram colocar no ar E aqui tem alguém falando pra galera A gente tá lá Pra conquistar os inscritos né? Se sair um dia você vai chegar lá Eu vou conduzir você lá em cima Rapaz que eu diria né? Foi batalhando Os primeiros vídeos E agora tá Aos um pouquinho Vão puxando Vários inscritos por aí né? Pois é Aos da cidade Como lá do mundo lá fora também Vocês que já foram daqui Estão lá fora Sempre acompanhando você E o seu conteúdo aí bacana É como eu sempre falo né? Todo YouTube começa do zero Se a gente não querer ganância No começo né? E nem quando tiver no auge Ganância a gente não Vai a lugar nenhum Você chega viu? Você chega nos seus objetivos Sem crescer o olho Em cima de ninguém Que a gente chega No sucesso Aqui tem uma vista linda aqui ó Deixa eu ver se eu consigo Pegar aqui pra vocês Olha Olha lá embaixo Felipe Tu viu? Viu lá embaixo Olha isso Tem até um gado lá ó Comendo na beira lá da Na lagoa Olha aí Se alimentando E ali é com o pai Ele tá na loguinha ali É Fica perto né? Já come e bebe água Ao mesmo tempo O morador ali ó Só que vive aqui É mais agricultor pô Agricultores, fazendeiros Galera da roça né? É Nesse tempo assim É muito mais pra ele Ele fica feliz Aqui o Anaí Tá Tá registrando É Que lindo Olha só pessoal Tem água viu? Lagoa Da bananeira Da bananeira Olha só aqui Deixa eu dar o som pra vocês Verem Lagoa Da bananeira Pessoal Tem umas pedras dentro aqui Da Da água Olha só Coisa linda Água batendo aqui na ponta do Lajeiro Olha Os pessoal vindo buscar água aqui Galera Água é limpa Viu? Ô riqueza Olha Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma